Beleza pessoal, bora lá mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, mais de 20 canais estão com sinal aberto no Elthel Sat65W da banda K.O. Mas isso em receptores DVB-S2X que abre esses canais como o SatMax Plus da Elsys Que é esse modelo aqui, ou o B-Dinsat 9900S Ok? Somente esses dois modelos que estão abrindo os 21 canais se não me engano Em banda K.O. do 65W, lembrando que só são testes da migração das parabólicas Não tem nada definido ainda se serão esses satélites Ok? Então vou dar uma zapeada aqui para vocês verem aqui Abriu mais alguns canais aí que não estavam abrindo TV Gazeta, ATP A10-926-34286 A TV Evangelizar TV Nazaré TV Novo Tempo TV Pai Eterno Canal RBI Canal RBI A Rede Brasil Record Tá uma tarjeta na frente aí para não ter problema de direitos no vídeo Ok? A Rede TV Canal Rural Rede Vida A Hit Jovem Pan News TV Aparecida A Ideal TV TV Horizonte TV Século XXI A Rede Século XXI, né? A TV Canção Nova A CNT Tem o SBT, mas o SBT não tá abrindo Ah não, tá abrindo também SBT também tá abrindo A Band também tá abrindo TV Cultura Também tá abrindo Record News Também tá abrindo Esses canais aí SBT, Band, Cultura e Record News Não estavam abrindo Agora eles estão abrindo Ok? Então esses são os 21 canais Do Eltelsat Que é o 65W Banda KU Que estão em testes Lembrando Somente testes Pessoal Não tem nada confirmado Serão Esses receptores aí Ok? Entre lá no comunidade Que tem uma enquete lá Para vocês votarem lá Nos próximos domingos Estaremos fazendo um vídeo também A respeito da enquete lá Sobre essa questão Dos receptores DBBS2 Ou DBBS2X, né? Então entre na enquete E vote lá no comunidade É o vídeo de hoje aí Espero que tenham gostado E se você quer saber mais Sobre a migração das parabólicas Tem a playlist aqui no canal Migração das parabólicas Ok? Lembrando Mais uma vez Quem não viu os vídeos anteriores Lá no portal BSD Tem uma lista completa De mais de 200 canais Já, hein? Que a Anatel chamou Para fazer a migração das parabólicas Não sabemos qual será o satélite Ou os satélites Que serão escolhidos E também não sabemos Qual é o sistema Que será escolhido Se é DBBS2 Ou DBBS2X Nada confirmado ainda Mas os canais Já estão lá Com os nomes Inclusive muitos canais Novos aí Que futuramente Teremos na TV aberta Vamos ver Se vão estar Abertos Ou não Ok? Mais um vídeo aqui no canal Se chegou agora Não é inscrito Se inscreva Até o próximo vídeo Não é inscrito Não é inscrito Não é inscrito Não é inscrito